Fala, concurseiro, tudo bem? Professor Jem Azevedo aqui para o canal Geografia e para a plataforma Gabaritagel. Continuamos respondendo questões da SESP que podem aparecer na sua prova. Então, presta atenção que vamos abordar urbanização e questões voltadas à gestão ambiental. Então, são temas recorrentes, temas que sempre aparecem nas provas da SESP e podem aparecer aí na prova da PRF. Primeira dica, dá uma olhadinha na descrição, tem um cupom de desconto para o meu curso completo. O curso está acabando o número de vagas aí, pessoal. Nós vamos fechar o curso por conta da grande demanda de alunos. Então, aproveite o cupom já para acelerar aí o fim do curso, porque aí depois tem reta final, depois do dia 15 de janeiro, a gente vai estar ali concentrado com os alunos da plataforma Gabaritagel.com.br. Primeira questão, vai falar de urbanização. Ela fala de função urbana. Pera, Jem, mas o que é isso? É o que a cidade desempenha no espaço geográfico. A cidade, ela pode ser turística, ela pode ser um tecnopolo, pode ser uma cidade industrial. Essa função determina o número de redes, que são redes materiais e imateriais. O que são isso? Rodoviário, ferroviário, hidroviário, dutoviário, aeroviário. São materiais. E materiais são as conexões Wi-Fi, conexões fibra ótica e aí vai. Suave na nave até aí, tranquilão? Em áreas metropolitanas. Então você tem uma cidade polo e essa cidade polo aglutina as cidades do seu entorno. Então uma cidade X, ela consome da cidade Y. Jem, me dá exemplo concreto? Sim, eu falo. Osasco e São Paulo. Santo André e São Paulo. A cidade de Osasco consome os produtos de São Paulo. E os serviços urbanos? Jogue o item que se segue. Apesar de existirem cidades com diferentes categorias dimensionais, de tamanhos e funções urbanas, são muito parecidas. Uma vez que a cidade, via de regra, oferecem serviço comum. Gente, existe diferença de funções. Eu acabei de falar. Uma cidade turística, outra cidade, ela é industrial. E possivelmente elas têm o mesmo tamanho, mas oferecem serviços dispares uma da outra. Então essa questão está errada. Jem, o que eu estudo disso? Estuda função e hierarquia e rede. Lá no Gabarita Geo, a aulinha completa. Vamos para a questão 2. Fé, fé que vamos conseguir. O objetivo do planejamento é distribuir os usos de terra em função das características próprias de cada área. Olha, tema legal aí, hein? Está falando de planejamento territorial de uso da terra sem que se promovam modificações do meio natural. O começo está correto. O planejamento é de acordo com as características da própria área. Então você tem uma área que é uma área comercial. Então você tem todo um planejamento voltado a facilitar a vida dessas pessoas que vivem ali. Por exemplo, uma rodovia de ligação, ruas largas para escoamento de produção. Então isso é um planejamento de mobilidade que está dentro de um grande planejamento territorial. Vou te dar outro exemplo de plano para planejar o desenvolvimento de uma cidade. É o plano diretor. Dentro desse plano diretor você tem o que? É o zoneamento urbano. Então aí, onde você tem a área mista, área rural, área urbana, e essa é a urbana residencial ou industrial. Então o zoneamento está dentro do plano diretor, fica muito ligado nisso. Mas tudo que é a intervenção do homem gera um impacto. O impacto pode ser positivo e negativo, na sua grande maioria negativo. Que é nada mais do que o impacto socioambiental. Então tudo promove impacto. Eu vou marcar aqui errado. Vamos para três. Nos processos de planejamento territorial. De novo, questão de urbanização. CESP adora isso. A dimensão social é priorizada em detrimento dos demais. Para para pensar. Primeiro de tudo vem o dinheiro. Depois vem as pessoas. Por último, o meio ambiente. Então a cidade vai se desenvolvendo em prol do capital. Eu tenho uma aula disso que eu falo, bato na tecla David Harver. Ele vai discutir a apropriação do capital. A transformação da cidade decorrente do capitalismo. E quem é o símbolo desse capitalismo na cidade? O mercado imobiliário. Com os processos de gentrificação. Presta atenção nisso. E especulação imobiliária no gabaritagéu. A aula completa sobre isso também. Presta atenção. Nos processos de planejamento territorial. A cara social é por último. Para para pensar. O pobre, ele fica na melhor área que agora tem o metrô? Não. A área valoriza. E vem quem tem grana e compra a casa do pobre. E o pobre, ele é varrido para a periferia. É a dinâmica do capital. Não adianta chorar. Essa questão está errada. Jean, Jean, Jean. Eu não assino o gabaritagéu. Eu procuro aula no YouTube. O que eu devo estudar? Presta atenção. Gentrificação e especulação imobiliária. Para responder essa questão. Que é a questão de CESP. Aqui não tem invenção. É aquilo que já foi cobrado. Gente, vamos para a questão. Olha que questão enorme. E é uma questão bem legal que vai discutir um monte de coisa, tá? Eu vou lendo ela e vou comentando para facilitar a nossa vida. Sabe-se que atualmente mais da metade da população vive nas cidades. No Brasil isso ocorre na década de 60. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele vai dificultar a vida do trabalhador no campo. E obrigando ele a vir para a cidade. O famoso ex do rural. Porque o Brasil deveria ser urbano na nova dinâmica do capital proposto pelos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Tá. O que o Brasil tem que oferecer para o mundo? Além de monocultura de exportação. O Brasil tem que ofertar mercado consumidor e mão de obra. O que é fator decisivo para ampliação dos desafios sociais ambientais. Como da pobreza, da fome e das mudanças climáticas. Para para pensar. Vamos trazer de novo porque a questão da PRF é Brasil. Desafios sociais. Antes o cara plantava no campo, então ele comia. Fome ele não passava. Tinha um monte de outros problemas. Principalmente como tratamento de água, o esgoto. Você tinha ali saúde precária. Você não tinha um sistema de saúde com emaranhado em todo o país. Você tinha alguns núcleos que ofertavam esse serviço para a população. E quem morava na área rural tinha que viajar horas e horas até chegar na cidade onde tinha tratamento médico. Nesse caminho a pessoa morria. Tranquilo até aí? Suave na nave? Tá. Vamos lá. Vamos continuar. Quando o cara mora na cidade, ele planta para comer? Não. Ele trabalha para comer. Se você produz menos alimento de consumo diário, arroz, feijão, tomate, o que acontece com o preço? Aumenta. Tem mais pessoas comprando, menos se produzindo. Oferta e procura. Preço sobe. Tranquilo até aí? Suave na nave? Ó, quando eu falo de questões ambientais. Pensando em Brasil. Entrada do automóvel. Cidade estruturada para o carro. Maior quantidade de emissão de gases do efeito estufa. Aumenta a temperatura, tá ligado à questão de mudanças climáticas. No Brasil, o processo de urbanização da sociedade foi impulsionado pela Segunda Guerra, como eu falei pra vocês. E pela industrialização que avança seriamente desde a Era Vargas. Era Vargas, indústria de base. Juscelino, abertura para a entrada das multinacionais. Tranquilo? Jamais quando começa, lá atrás, com a substituição de importação por conta do café. Aulinha de industrialização brasileira também no gabaritagel. Fez ser de forma rápida e não planejada. É isso mesmo. Vem, gente. Vem morar na cidade. A cidade foi crescendo. Foi espraiando. Crescimento lateral. Ela não verticalizou. Ela espraiou. Então nós criamos periferias. Varremos o pobre para áreas que não há oportunidade. Onde há oportunidade é onde é o centro, onde moram os ricos. Tranquilo? Esse é o nosso processo de urbanização desigual que privilegia quem tem dinheiro. Segundo, guarda isso. Isso levou uma macrocefalia urbana. Aliás, esse espraiamento, esse crescimento horizontal também estava dentro de uma política para favorecer a entrada dos automóveis aqui. Pensa, cidades muito esparçadas, as pessoas têm que se deslocar. E isso precisa de transporte. Vamos continuar. A despeito dos enormes problemas daí decorrentes, o certo é que o país chegou no século XXI profundamente alterado, sobretudo quando confrontado pela realidade histórica que caracterizou o DI do período colonial. Aí ele dá um blá, 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 para te enrolar. A respeito dessa situação, julgue o item que se segue. Presta atenção agora, ó. Ele te enrolou, deu várias informações e isso aqui é o que vale. Passa-se três dezenas o número de regiões metropolitanas brasileiras, nas quais se concentram mais de um terço dos domicílios urbanos e cerca de 30% da população, dado o importantíssimo. Estudos mostram que nas grandes cidades o número de habitantes tende a reduzir e estagnar ao tempo em que o inchaço populacional transfere para cidades conurbadas ao seu redor. Lindo, maravilhoso isso aí, cara, certíssimo. A cidade fica com uma desqualidade de vida, entre aspas, morar em São Paulo. Aí o que o cara faz? Ele vai morar lá em Valinhos, vai morar em Jundiaí, vai morar na região metropolitana, porque tem maior qualidade de vida. E possivelmente o deslocamento dessa cidade até São Paulo vai dar o mesmo tempo do que ele morar num bairro ali dentro da metrópole paulistana. Então as pessoas procuram cidades menores que têm menos violência, os filhos podem brincar na praça, o custo de vida é menor e continua trabalhando em São Paulo. É um processo de descentralização. Presta muita atenção que eu também falo disso, de urbanização brasileira, de industrialização no gabaritagel e é isso que você tem que estudar. Certo, beleza? Vamos pra outra. Dá uma olhadinha nessa questão, tá vendo? A CESP repete, gente. Então isso aqui pode cair pra vocês. Dá uma olhada, ó. Mereça o like, vai pra plataforma, ajude aí, né, o canal crescer ainda mais, ó. Tendo por base as funções urbanas, olha, parece igual a outra, olha aqui. Tendo por base as áreas metropolitanas, viu o que mudou? Os serviços públicos julguem os itens. Caracteriza-se por metrópole, a cidade cujo crescimento é acentuado. O que conduz à absorção de aglomerados rurais e de outras áreas vizinhas, gerando um processo chamado de conurbação. Corretíssimo. Corretíssimo, vamos discutir, vamos discutir. A cidade cresce, ela se espraia, ela vai aglutinando áreas rurais, essas áreas rurais se transformam em áreas urbanas. E vai encontrando cidades que antes estavam distantes e agora estão pertos. Então você tem um processo de conurbação, união física da cidade. Você não tem uma divisão de área rural. Então você tá andando em São Paulo? Ah, tô em Guarulhos. Como assim? Cheguei em Guarulhos? É assim que é o processo de conurbação. Você tem o quê? Um processo de urbanização acentuado que junta cidades. Beleza, pessoal? Curtiram a aula? Então, ó, deixa o like, se inscreva no canal. O projeto vai continuar com a ajuda de vocês. Sem ajuda, perca o estímulo, para de gravar. Quer o curso completo? Tá tudo lá, monitoria, troca ideia comigo. O cara é bem legal. Gabaritagel.com.br O curso tá acabando. Eu vou fechar dia 30 de dezembro, hein? Vamos pra cima. Delis, Gabaritagel. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.